Hoje eu vou pintar metade desse desenho e minha mãe vai pintar a outra metade. Eu tô muito feliz porque eu fiquei com o lado da bola. Eu decidi fazer a parte branca da bola de amarelo e eu usei um laranja pra fazer a sombra. E a outra parte eu fiz de roxa pra ter mais contraste. Eu decidi fazer um desenho no tênis, então comecei fazendo essa onda com tom de turquesa e depois eu fiz a mesma coisa com o rosa. O resto eu decidi deixar bem normal, então eu deixei a sola do tênis branco e eu pintei o campo de verde. Eu usei um verde escuro pra fazer a sombra da bola. O céu eu fiz de azul mesmo e agora vamos levar esse desenho pra minha mãe fazer a outra metade. Do jeito que ela quiser e com os mesmos materiais que eu. Ela já começou pintando a pele do jogador de azul. Eu até achei que ela tinha confundido com o céu. Ela pintou o tênis todo com vários tons diferentes de rosa porque ela ama rosa, só a parte da língua do tênis que ela deixou de verde água. Ela também pintou o céu todo de rosa e eu perguntei por que ela tava deixando o céu todo manchado e ela falou porque ela acha que fica mais bonito desse jeito. Ela sem querer manchou a grama de rosa, então ela decidiu aproveitar isso e fazer vários mentinhos como se fossem flores. Ela começou a juntar várias cores e ela deu uma de monê e fez como se fosse um campo de flores. Pra terminar, ela fez mais alguns detalhes e no final ficou assim. Me fala nos comentários o que você gostou.